E aí, galera, beleza? Voltamos aqui com The Evil Within. Deixa eu ver se o OBS não tá me trollando. Aê, tá gravando. Vambora, galera. Seguinte, no vídeo passado a gente sobreviveu a toda aquela merda lá e chegamos aqui no esconderijo e o O'Neill deu uma máscara pra gente ir atrás da Lily. Seguinte, eu encerrei o jogo, galera, e eu voltei pra cá, pra sala do Sebastian, em off, e essa porta aqui apareceu, mano. O que será que é essa porta aqui? Vamos dar uma olhada. Nossa, mano. É um pedaço do hospício lá do... Mas que porra é essa? É a chance de testar suas habilidades. Aproxime-se e teste sua sorte, detetive. O que é isso? Não tirou... É um... Isso é loucura. Tirou alvo? Você seria louco se ignorasse isso. Mantenha-se firme e coloque suas habilidades de tiro em ação. Não precisa se preocupar com munição aqui. Beleza, não precisa se preocupar com munição. Não precisa se preocupar com munição. Não precisa se preocupar com munição. Ô, louco, acabou? Igual Resident Evil 4, mano É isso aí Parece Resident Evil 4 Caralho, eu ganhei Eu ganhei gel pra caramba É isso? Acabou? Caramba, mano Esse aqui é o hospital lá, e aí, minha filha Vamos fazer de novo Ver quantos pontos a gente faz Modo de ataque em cadeia Comecei a ter esse primeiro poder Qual que é esse aqui? Recompensas, olha só, mano Vambora, eu quero erva Eu tô precisando, vambora Ah É Tetris Ih, mano Seis mil e sete... Beleza, eu peguei o jeito agora Seus esforços são admiráveis Mas os resultados Insuficientes Caramba Vamos de novo Nossa, precisa de muito ponto, cara Vamos lá Mas os resultados No Tchau, tchau Nossa Senhora Cinquenta e um novecentos, cara Não se preocupe Somos só você e eu aqui Não vou contar a nem... Caramba, não consegui nem... Ah lá, eu consegui planta Ah Boa Caramba, vambora daqui Ai, caralho Cara, eu adoro esses desafios, mano O jogo agora me testou Pra valer agora Vamos fazer aqui 4 mil de gel, foda-se Vamos só embora Gostei desse desafio aqui, mano Eu gosto muito dessas paradas assim Na próxima vez eu vou voltar Eu vou pegar pontuação Que nem um filha da puta aqui Vamos lá Onde é a prefeitura, cara? Puta merda É lá do outro lado É lá do outro lado É lá do outro lado Eu estive lá Caralho Agora a cidade voltou a ter bicho, né? Aí, fodeu demais Vambora Vamos voltar pelo canto aqui Nenhum inimigo por enquanto Vambora Pera Pera, tem um filha da puta Nossa, tá cheio Do nada, velho Do nada Encheu de inimigo Vambora Pera 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 Acho que deu certo Nossa, joguei errado Vira pra lá, porra Pra eu te matar, filha da punta Mano, olha que irritante, cara Beleza Os upgrades que eu dei De mobilidade ajudam Vamos lá Mano, aquela mulher de novo Eu vou sniper ela Acabou Ela não levantou ninguém Ela levanta os inimigos perto Mas a gente matou ela antes Vamos pegar uma garrafinha aqui Que a gente usa pra poder Extrair Simbora Conseguiu, né, minha filha Então, esse lugar Eu vou avisar a Kidman do que tá acontecendo Kidman Tá me ouvindo? Alto e claro O que você tem pra mim? A boa notícia é que localizei o O'Neill E ele conseguiu me colocar no rastro Pra achar a Lily Que ótimo A má notícia A má notícia é que Union Tá literalmente desmoronando ao meu redor E seus habitantes são, na maioria Cadáveres e monstros Ah, e aquele psicopata que eu te falei? Aquele com os poderes que não devia ter? Ele pegou a Lily Eu tô me preparando pra entrar na medula Que você esqueceu de me avisar Pra ir até ele Desculpe por não termos te dado detalhes Antes de te mandar aí Mas não pensamos que estaria tão ruim Tá tão ruim quanto o Beacon aqui Não, tá pior Minha filha não tava presa em Beacon Eita Ok, acalme-se Talvez eu possa te ajudar Pode me dar alguma informação sobre essa pessoa? Homem Cerca de 1,77 Cabelo preto Eles consideram um tipo de artista Não é muito pra investigar Diz uma coisa que não saiba Tô a caminho da prefeitura Ligo mais tarde Beleza Vamos atrás do fotógrafo, então Tem alguma coisa aqui pra gente pegar? Ah, tinha uma cura aqui Lembrei Essa cura aqui a gente não tinha usado Pega o que? Não precisava Tem que curar? Beber cafezinho? Não Não tem que curar, né? Caralho, não sei porque que eu bebi, cara Não precisava Precisava, bebê Vambora, vai É aqui que entra Então esse é o computador que o Neil mencionou Vamos tentar aquela senha Não tem que curar, né? 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 Beleza, chegamos aqui Que lugar é esse? Não é aqui, né? É aqui Mas assim Procura sair da P2 da medula Pra chegar na prefeitura Opa Ah, mano Porra, caiu um negócio de fumaça Parece que as coisas não correram tão bem Aqui também E aí E aí E aí Investigar, investigar Vamos dar uma olhada antes de mexer nas coisas É uma maquete da cidade isso aqui, mano E-mail de crescimento Todos interessados Informante rate Crescimento de Union Com sucesso do plano de recrutamento do Centro Mu O crescimento de Union está ultrapassando as projeções A fabricação de cápsulas do Stem foi aumentada A expansão de Union foi preparada E está programada para renderização Devido ao crescimento populacional Blá, blá, peraí Devido ao crescimento populacional O mapa ambiental de Union Precisará ser aumentado em 50% Além de novas áreas residenciais Uma zona agrícola e uma industrial Serão acrescentadas Para acomodar atribuições de tarefa Para novos cidadãos Legal E aqui Parece que ainda estavam projetando Partes de Union aqui Cara, qual o intuito de criar essa cidade? Beleza Informante da Mobius Caído Pólvora O que foi isso aqui que ligou, mano? Foram servidores? Foi o servidor que ligou Que fez barulho Tem aqui Não abre Fechado Bora O que é isso, cara? Que barulho é esse, cara? Alguma coisa passou por aqui A porta abriu Pra cá pra baixo Não tem nada Vamos abrir aqui Beleza Vamos fazer Coisa de choque Doa de choque Vamos fazer um explosivo Também Acho que tá bom Beleza Elevador não abre É pra cá Com certeza é pra cá Informante da Mobius Caída Bolsa de munição De besta Beleza Isso aqui não abre Oh shit, man Oh shit, man Essas portas vermelhas Não abrem Então é isso As portas com símbolo Nossa Ainda bem que não abre Ainda bem que não abre Tanto de inimigo Papando do outro lado Falando em papar Tá me dando fome Daqui a pouco eu vou papar Aqui Eu já sei o que acontece aqui Eu vou ter que Igualar o som aqui Pra abrir Mas deixa eu vir aqui em cima Primeiro Se eu pegar isso aqui Essa mulher vai levantar Eu tenho certeza Que essa porra vai acontecer Vai levantar Essa filha da puta Não vai Não é já bom Finalizar ela com o arpão Pronto Aqui é assim, mano Eu já sei Que ela vai levantar Porra Vamos pegar a bolsa Aê Vamos fazer uns arpões O arpão é bom Que ele serve pra jogar Em stealth Vambora Vambora Procedimentos de bloqueio emergencial Estão em efeito O bloqueio pode ser desativado Ajustando a frequência No seu comunicador Acho que eu posso tentar Ah, isso aqui é fácil Beleza Beleza Nossa Mas ele não para de se mexer Essa porra Tá me deixando tonto Tocar Tocar Tá quase indo Aí, foi Bloqueio de emergência desativado Aguarde a reinicialização do sistema De cada anexo, aguarde Ih, mano Bloqueio de emergência da área de recriação Desativado, aguarde a reinicialização Do sistema Bloqueio de emergência da área de pesquisa Desativado Aguarde a reinicialização do sistema Bem mais Bloqueio de emergência do anexo de segurança desativado Aguarde a reinicialização do sistema Ih, mano É ela Vou snipar ela Não Não Caralho Porra, mano Errei tudo Errei tudo Espero que seja isso Preciso poupar munição Bom, eu vou descer Eu acho que Mesmo eu estando errando Aquele estilo de sniper Na mulher ali Puta merda Como é que eu errei Ainda não estou conformado Não Ahn, pra cá tem coisa importante Pra cá tem a pólvora aqui em cima Deve ser em cima Vamos checar aqui em cima primeiro Que estava fechado Antes da gente mexer na parada Atenção de pistola Beleza Porra Porra Beleza Tem um corpo aqui Oito pólvoras Não é pra cá Porque está fechado Dá pra fazer arpão Isso aqui não abre, né? Não, não abre Simbora Opa Putz, eu não gastei Não gastei munição de doze Não gastei munição de shogichun, né? O certo é pra lá, não é? Mas vamos vir pra cá Ou é pra cá? Munição de pistola O que mais? Não tem como andar pra cá, não Beleza É pra lá, então Cápsula de escopeta Ah, então eu vou usar a escopeta Caramba, que cheiro Putz Putz, esgoto, mano Tem que ter esgoto, porra E tem que ter esgoto Não tem que ter esgoto Compar初 E tem que ter esgoto Nossa, vai ter bicho aqui Com certeza, cara Vai ter bicho nessa merda aqui, cara A impressão de que é pra subir, mas vamos pegar Ah, essa é a munição que eu não preciso Nada Então esse é o temido vazamento de gás Valeu, Neil Eu nunca conseguiria sem essa coisa Vambora Parece um labirinto aqui Nossa, em primeira pessoa, mano Não tem ideia de pra onde eu vou nessa porra aqui Vambora Inflamável? Droga Então não posso usar as armas de fogo Beleza, não vou poder atirar aqui Então não posso usar as armas de fogo Nossa Cara, quase que ela me viu Quase que essa mulher me viu, cara Pra onde é que eu... Ah, tá fechado Morre Vambora Vambora Uma trave elétrica Merda Bom Tem que seguir o rastro Quem é que tá aqui nessa porra aqui? Putz, mano Aquela mulher lá A do gás Foi pra lá Ela foi pra lá O que que tem aqui desse lado? Ui, caralho Ah, tem uma santinha aqui, mano Ainda bem que eu vim pra cá Nossa, ainda bem que eu vim pra cá, cara A pessoa se eu não vim pra cá Checar a porra da santinha A pessoa se eu não vim pra cá Vambora Vambora Cadê a trava? Ih, mano Tá, peraí Aê Consegui Eu sou bom nos puzzles, cara Pra cá, volta pra cá Volta pra cá Mano, me viu? Caralho Graças a Deus Vambora Essa máscara fede muito Caralho Ela me viu como, cara? Tá bem que eu saí daí de dentro Oi Consegue me ouvir? É o Watkins Watkins O que está acontecendo? O colapso está acontecendo Mais rápido que o previsto E agora está afetando a medula também Aquelas coisas estão tentando entrar Tem que me ajudar Não dá Não dá O colapso travou o vazamento de gás nos túneis E eu deixei a minha máscara no VBTP Não dá pra mandar uma equipe pelos túneis com uma máscara pra mim? Desculpe Não podemos arriscar a gente só pra te ajudar Ok Caralho Kit médico Kit médico não, né? Seringa Bom, vamos ver o PC aqui Objetivo de dados de expansão Todos os informantes Informante Pilgrim Objetivo de dados de expansão Com sucesso da nova campanha de recrutamento Estamos nos aproximando dos nossos objetivos de dados Cada cidadão de Unions adiciona Com 100 exabytes A habilidade de armazenamento e processamento de stem 2 milhões de exabytes são necessários Para ativar o stem sem fio Dado o crescimento projetado É possível que alcancemos esse objetivo em questão de mesa Um stem sem fio vai eliminar a necessidade Das onerosas cápsulas de stem Que nos ajudará no nosso objetivo A fase 2, imersão total no stem Para a população geral O que? Os chips cerebrais da unidade Vão servir para marcar e proteger Os informantes da Mobius Dos sinais da fase 2 Que serão enviados pelo transmissor sem fio Da stem para todos os cantos do planeta Caralho Caralho Os caras querem dominar o mundo Que porra é essa, velho? Os caras querem ter domínio mundial Da parada Malditos globalistas Vambora Beleza, alguém morreu aqui? É o cara O colapso está acontecendo mais rápido que o previsto Agora está afetando a medula também Aquelas coisas estão tentando entrar Tem que me ajudar Estamos seguros desse lado Vem pra cá Não dá O colapso travou o vazamento de gás nos túneis E eu deixei a minha máscara no VBTP Não dá pra mandar um equipe pelos túneis Com uma máscara pra mim? Desculpe Não podemos arriscar a gente Só pra te ajudar Se foda então Caralho Morreu o cara, mano O que aconteceu com ele? Morreu? Ele se... Ele fez pei, pei, pei Na cabeça dele? Era só pra descobrir Só aqui, porra O que tem aqui dentro? Pera, esse é o caminho certo Não, não quero vir pra cá, porra Eu vou dar uma olhada do outro lado primeiro Tem uma escada pra cá que eu não olhei Olha Ainda bem que eu vim aqui, mano Não teria perdido o que seja lá o que for Quem é aqui Munição eu tô cheio Tem arpão aqui Bom, consegui arpão, GG Bora Ainda bem que eu subi aqui Ainda bem que eu subi Ai, porra Que barulho é esse? Toda vez que eu vou passar aqui Nesse porra de cano Faz um barulho Duto Faz um barulho Aqui está Aqui está Meu caminho de volta Daí, Leon E aí, Leon Cheguei já? Será que funciona? Ah, esse definitivamente não é o mesmo lugar do qual eu saí, então deu certo. Eu nem perdi vida pra beber cafezinho. Tô louco. Beleza, chegamos aqui, né? Vamos... Vamos dar upgrade no personagem. Chegamos aqui. Seguinte, no que eu tava dando upgrade que eu não me lembro? Era a escopeta, não era? Era o dano da escopeta, se eu não me engano. Ou era a pistola, cara? Sem dúvida. Ah, não. Eu queria dar upgrade no negócio de choque. Pra pegar três inimigos. Pronto. Agora eu pego três inimigos com essa merda aqui. O poder de fogo da escopeta, 110. Criação. Explosão eu preciso de pelo menos alguns aqui. Cara. Eu vou fazer um montão de choque. Pronto, seis. Sniper eu vou precisar demais, que eu errei a porra toda. Acho que tá bom aqui o resto. Vou dar upgrade no Sebasti agora. Vejo que precisa dos meus serviços de novo. Sim. Sim, enfermeira. O que ela vai falar agora, se eu apertar nela? Este lugar está doente. Em estado crítico. A infecção se espalhou sob a superfície, para os músculos e ossos. Só restam as veias para conectar as extremidades enfraquecidas. E aquelas não são imunes. No entanto, parece que você não tem interesse em curar este lugar. Não. Seu único interesse é colocar as mãos na cura. Que seja. Estou aqui para ajudá-lo com o que decidir fazer. Ok. Vim salvar a menina lá. Criança. Tá, vamos abrir esse aqui no canto daqui. Porra, cheio. Ah, porra. Munição de 12. É a mal... Não, não queria sair, não. Porra. É a maldição, cara. Munição de 12 me persegue desde o primeiro jogo. Vejo que precisa dos meus serviços. De novo. De novo. Olha lá, munição de 12 brilhando ali. Eu vou usar 12, só porque... Só porque veio munição. Não há nada de errado em ter cuidado. Mas você não pode evitar a luta para sempre. Ela tem razão. Talvez seja melhor adicionar algumas habilidades de combate. Ah, brigão. Minha porrada dá mais dano. Faca e machado. Mãos firmes. Vou pegar brigão, vai. Isso aqui custa 3. Será que... Porra, a porrada dá mais dano. É bom, não é? Olha, a porrada dá mais dano. É bom. Chute. Ponta... O que é melhor? Ponta pé ou a porrada dá mais dano? Vou pegar ponta pé. Beleza. Eu ganhei a habilidade de chutar os inimigos agora. Acho que é o máximo de combate que eu vou querer pegar aqui, cara. Tipo assim... É brigão, talvez eu pegue. Para dar facada no... Brigão, acho que eu não vou pegar não, sinceramente. 150% é muito dano. Muito dano. Eu quero pegar isso aqui, ó. Foco sináptico. E deixa desacelerado o tempo. Recuperação, acho que eu não vou pegar nada. Recupera mais rápido. Ah, vou pegar, vai. Sobrou. Sobrou e é útil. Recupera mais quando usa item de cura. Vou pegar... Cadê? Vamos pegar predador do próximo negócio de stealth aqui? Na real, o que o predador faz? Iniciar, deter ataque quando o ícone vermelho for exibido. Matar futebolista quando o ícone... Quando estiver em uma certa instância atrás do inimigo, o ícone vermelho será exibido em cima dele. Ah, beleza. Eu posso apertar o espaço para ir para cima do inimigo. Interessante. Então agora eu não preciso... Não preciso chegar tão perto. Eu posso, sei lá, apertar o espaço e depois esfaquear. Interessante. Bom, eu ia dar uns tiros aqui no treinamento, mas eu não vou dar uns tiros, não. Vambora. Vambora lá para cima. Não tem nada para olhar aqui, né? Deixa eu ver arquivo. Presa medula. E-mail. Pontapé. Slide. Não tem nenhum. Vambora. Vamos salvar, vai. Nunca se sabe. Salvo o jogo. Vambora. Essa parte dos esgotos foi bem legalzinha, mas... Vambora, vazar daqui. Vamos vazar daqui o mais rápido possível. Vambora. Nossa, lugar. Lugar novo. Olha só. Vamos dar uma olhada. A gente saiu... A gente chegou, ó. Cadê? O lugar que a gente estava era qual? Era lá embaixo? Não tem como saber. Ou é pra lá? O lugar que a gente estava, eu acho que era pra lá. Puts, não tem nem como saber. Bom, o seguinte... Deve ser a prefeitura. Tem que deter esse cara e salvar a Lily. E lá vai eu revirar lixo, mano. Pólvora. Beleza. É grande esse lugar aqui? Nossa, velho. A prefeitura é grande. Vamos vir aqui no ponto de ressonância. Pô, sim. Que dá a volta. Quê? É ele. Olha o cara lá. Merda. Que porra é essa? Caralho, mano. O que que é isso? Beleza. Tem que entrar na prefeitura. Seguinte. Não tem volta agora. Vamos vir aqui rapidão? Que é um ponto de ressonância. Outro dia lindo. Outro dia lindo. Outro dia lindo. Ah, não me lembro da última vez que ficou encoberto ou frio demais. Oh, sempre parece o tempo certo. Sou muito abençoado por ter nascido e crescido em Union. Nunca saí daqui. Nem quero. Eu planejo morrer aqui. Ah, sente esse cheiro. De primavera. Os canteiros de flores que plantaram aqui são de admirar. Caralho. Não tinha nada aqui. Só tinha... Dá uma olhada pra esse lado aqui. Eu quero muito entrar lá, cara. Mas eu tô sentindo o cheiro de que o jogo vai só me prender na história. Eu não vou conseguir voltar. Ah. É melhor explorar antes que isso aconteça. O que é isso, mano? O negócio é isso? Vamos vir pra esse lado aqui primeiro? Ah. Ah. Nossa, olha quanta coisa tem pra cá antes da gente ir pra lá direto. É um crime fazer a missão da história sem checar antes, mano. Ah, que pariu. O que tem aqui? Uma bolsa de munição. Caralho, uma bolsa de remédio. Aí sim. Uma de duas. Então só tem duas no jogo inteiro. Vambora. Não perde por esperar, seu babaca. O homem que levou ali... É. O cara tá me esperando, velho. Ah. 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 Caralho, se essa aqui é a prefeitura, mano. Porra, imagina o congresso. Ah. A mulher lá. Ah. A mulher lá. Ah! Nossa, não! Vem! Vem! Nossa! Morreu? Caramba! Muito fácil. Muito fácil, cara. Não tem cara de ser chefão esse... Ela com certeza vai ficar voltando, cara. Ela vai ser os bichos que... Ela vai ser um bicho que volta. Tenho certeza. Vamos dar uma olhada aqui. É pra cá mesmo? Tanto de lugar pra gente fugir durante a luta com ela, cara. Deixar em câmera lenta. Nem precisou ser usado, cara. Meti um monte de tiro de arpão nela. Acabou. Vamos embora pra cá. Agora que eu derrotei ela, eu vou explorar. Não tô nem aí, mano. Tem nada pra cá. Vamos pra cá. Eu acho que eu só trancava ela aqui dentro se eu fosse pra cá. Na real, tem uma flecha aqui. É explosivo, eu acho. É... Caralho, eu tô pegando muita coisa. Naquela parte ali, lutando com ela... O caminhão... O caminhão tava vazando... Vazou óleo. Eu pude tacar fogo nela duas vezes. Eu achei isso tão fácil. Deveria tacar fogo só uma só. Aqui tem item, mano. Vou dar a volta. Não vou nem passar na porta ali do... Do meio. Porque pode ser que trigue alguma coisa. E o jogo me obriga a entrar. Então não. Eu sou mais esperto que isso. Nada aqui. Opa. Seringas. Uma garrafa. Mais munição. Porra, pega munição, caralho. Aê. Será que eu tinha como lutar em stealth com ela? Que estranho. Caralho, eu não tinha... Ah, que burrice a minha, mano. Macaco velho, tomei a porra da bomba ali. Tem item pra cá. Opa. Não, uma garrafa. Tem item pra cá pro canto. Tem? Eu podia dar choque nela. Olha só, mano. Tem item pra cá. Vambora. Vambora. Se embora, mano. Se embora. Caralho. Que susto. Decir que tinha ouvido o inimigo. Vamos pra porta. Caralho, tem mais caixa aqui, velho. Vou quebrar tudo. Opa, vou usar a seringa. E pegar. Deixa aí. Cara, é o seguinte. Munição, arpão. É o seguinte, galera. Eu vou encerrar por aqui, mano. A gente vê o que tem nessa porta no próximo vídeo. Beleza? Então, falou.